Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje resolvermos uma questão do unificado do Rio de Janeiro. Duas substâncias de odores bem distintos, curiosamente tem fórmulas moleculares idênticas, é o C6H12O2, o que caracteriza o fenômeno da isomeria. Isomeria, pessoal, é quando vocês têm uma fórmula molecular para compostos diferentes, a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de átomos de carbono, derogênio, oxigênio, por exemplo, em compostos que têm estruturas diferentes. Os odores e as substâncias citadas, elas são responsáveis, respectivamente, pelo mau cheiro exalado pelas cabras, aí está aqui a estrutura, aqui é um ácido carboxílico, observe que ele tem um COOH, e pela essência do morango. O CH3 está ligado a um COOC, o que é um éster, e aí continua aqui a cadeia carbônica. E aí o tipo de isomeria que se verifica entre as duas substâncias é? Bom, aqui eu meio que já falei, né? A gente tem aqui duas funções, ó, função ácido carboxílico e função éster. Então, se nós temos ácido carboxílico, em um caso, e éster no outro, né? Significa que nós temos funções diferentes. Então, a isomeria é a isomeria de função, a letra D é a alternativa correta. Vou desenhar aqui essas estruturas, ó, primeiro aqui do ácido, temos só, deixa, um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos, C dupla O ligado a um OH. E o éster, nós temos um, dois, e aí já vem esse C dupla O, O, e aí vem mais um, dois, três, quatro carbonos, né? Um, dois, três, quatro. E é isso. Esses são os dois isômeros. O éster aparece aqui e o ácido carboxílico nessa outra ponta aqui. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham compreendido, né? Não precisamos fazer a fórmula molecular, porque o exercício já traz aqui. É só a gente analisar que são duas funções orgânicas diferentes. O C dupla O, OH, e o C dupla O, OC, que é o éster. Então, no caso, como são duas funções diferentes, a diferença da estrutura está na função, né? A gente tem aqui a isomeria do tipo funcional, porque essa é a diferença entre os compostos, tá? Ácido carboxílico. Bom, pessoal, se gostaram do vídeo, não esqueço de deixar um like e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos nossos cursos. Se você gostou do vídeo e quiser participar do nosso canal, assistindo mais vídeo-aulas assim como essa, não esqueça de se inscrever, de dar um like e também de ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho